Canal Black School, treino real dos atletas caveira, eu sou Fernando Cunha e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Pamela e Emily a gente vai fazer um treino hoje de costas e ombros, tá joia? vamos mostrar que essas mulheres, essas loiras são fortes e elas treinam tronco e treinar tronco faz toda a diferença, né? então galera, acompanha a gente, vai ter um monte de dica a Pamela tá com uma lesãozinha no ombro, então os exercícios de ombro ela não vai fazer, mas ela vai acompanhar o treino todinho de costas tá joia? estão todos juntos aí, Black School, no feeling, just results galera, a gente vai começar o primeiro exercício vai ser uma remada na máquina, uma remada baixa então presta atenção, o movimento da Emily começa sempre com a escápula nunca no cotovelo, então ela vai girar o ombro pra baixo apertar a escápula e voltar volta ela fixa o cotovelo na puxada, trava e ela volta me dando a escápula pra alongar o movimento mantendo o peito em cima então aperta pra mim, ombro pra baixo e aperta, Emily dois, três, quatro, doze repetições pra mim aperta, cinco, isso o cotovelo dela vem bem no quadril, seis ela baixa o ombro pra ela poder esmagar bem a musculatura da escápula mais uma pra mim, Emily boa, deu troca o braço, bora peito em cima, ajusta vem, traz o ombro e aperta pra mim um, deixa a escápula aí traz o ombro e aperta, peito dois, isso ombro pra baixo, aperta três quatro olha o braço de apoio dela como que tá cinco por causa do seu seio tá? você apoia, estabiliza seis muito bom vai aperta isso doze vai aperta ótimo duas um aperta giro o ombro esmaga dois deu traz um pouquinho seu braço isso ótimo giro o ombro e aperta dois escapulada trava o bíceps três e deixa ele arrastar a escápula vai aperta quatro excelente ombro lá no quadril cotogando no quadril e vem perfeito doze pra mim vem me avisa quando der dez vem muito bom muito bom excelente e duas vai traz o ombro aperta uma excelente aperta pra mim e deu ótimo vamos trocar o lado vai puxou lá embaixo e aperta perfeito isso puxou trava o cotovelo e agora deixa arrastar a escápula isso vai aperta perfeito muito bom pan cinco não deixa o peito abaixar mantém o peito alto excelente tô contigo no dez me avisa isso peito alto peito alto isso vai três pra mim três pra mim um dois a última é três agora eu vou mudar um pouquinho a gente vai pra a terceira série eu vou fazer um drop set só que agora a gente vai fazer essa série bilateral como a musculatura já tá totalmente aquecida elas já estão com uma carga razoável agora eu vou pedir que elas façam com os dois o movimento bilateral mas eu vou fazer uma estratégia de mudança de carga tá bom vou fazer um decréscimo da carga no meio do exercício vem comigo quero oito trava o pé vai peito aperta um puxa o ar aperta dois peito em cima não deixa desmontar aperta três peito em cima aperta quatro aperta cinco vai peito seis duas duas pra mim duas sete sete a última você não vai soltar só vai guardar e levantar oito alonga guarda um pé um dois três quatro cinco seis sete oito nove doze pra mim eu quero seis parando dois segundos aqui vai pico de contração um dois alonga aperta um dois 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 um dois três isso abre bem a escápula quatro cinco seis bora explodir agora seis pra mim vai um sem desconectar dois três perfeito movimento quatro boa cinco e seis excelente muito bom muito bom oito caprichadas pra mim vai gira esse ombro um e aperta dois sustenta o peito em cima pra mim na volta não deixa dobrar isso aí quatro agora empurra o cotovelo pra fora escapulado cinco excelente tá seis excelente sete a última oito você tem dez segundos relaxa um dois três quatro cinco seis sete oito nove pegou pra mim agora com pico de contração pra mim de dois segundos aqui seis repetições vamos aperta um dois isso ombro pra baixo peito pra cima um dois três perfeito quatro cinco seis o seu melhor agora vai bate um sem desconectar dois aperta lá atrás pra mim três quatro trabalha esse ombro cinco a última pan seis excelente muito bom muito bom deixa o ombro subir certo primeiro movimento traz o ombro segundo movimento abaixa o cotovelo toda vez que abaixar o cotovelo o peito sobe beleza eu quero pegar esse grande dorsal lá embaixo eu quero pinçar esse grande dorsal lá então ombro subiu ombro pra baixo cotovelo pra baixo tá jóia simples dois faz a depressão do ombro abaixa o cotovelo e sobe o peito um ótimo você vai dar até uma dobradinha pra apertar pra mim vai agora isso dois aperta aqui pra mim eu quero pegar traz o ombro três faz bem pausada essa primeira parte pra ele poder pegar traz o ombro pra baixo e agora cotovelo pra baixo e quebra quatro muito bom cinco e aperta muito bom seis isso como se fosse colocar o cotovelo no chão aperta sete excelente oito trava o braço e deixa ele arrastar a escápula vai traz o ombro nove trava o bíceps e deixa ele arrastar a escápula isso dez duas pra mim excelente onze isso vai excelente trocamos o lado desce o ombro e aperta um ótimo dois trava o bíceps e deixa ele arrastar a escápula deixa esse ombro lá em cima o ombro vai lá em cima ombro pra baixo e aperta três isso vai quatro muito bom muito bom excelente cotovelo abaixa peito sobe isso dá uma apertadinha isso duas pra mim muito bom deu vai uma ombro outro deixa subir traz do ombro e aperta tudo pode até dar uma quebradinha no final tá? olha que o outro dele chega em baixo quebra três aí volta faz quatro aí peito sobe cinco aí vai seis excelente sete excelente oito ombro pra baixo nove cotovelo lá no quadril dez vai onze peito lá em cima pra mim vai peito lá em cima deu muito bom tocamos um lado vai um tenta fazer a primeira depressão dois isso três três quatro vai cinco seis sete muito bom vai oito deixa subir nove dez duas onze a última vai doze agora a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez na remada a gente vai repetir aqui a última série a gente vai fazer bilateral e a gente vai mandar um dropzinho tá bom? vamos usar um pouquinho de metodologia vou variar cadência vou variar tempo de contração vou dar pico de contração então a gente vai trabalhar um pouquinho agora de variáveis dois durante o exercício vai os melhores oito da vida um cotovelo pra baixo isso trava o bíceps dois deixa arrastar a escapa isso três trava o bíceps deixa arrastar a escapa quatro não pensa muito em puxar pensa em trazer o cotovelo pro quadril pra baixo cinco isso isso boa boa seis excelente duas pra mim sete oito perfeito dez segundos pra mim levanta um dois três quatro cinco seis espera sete oito nove dez bora seis parando dois segundos lá embaixo pra mim apertando bem tá cotovelo desce peito sobe vai um dois um aperta um dois dois três dois três um dois quatro um dois cinco um dois seis agora eu quero o seu melhor seis vai um dois excelente três quatro cinco a última seis muito bom respira relaxa aperta um excelente dois deixa essa escápula subir deixa alongar esse dorsal inteiro três muito bom quatro perfeito abaixo daqui cinco isso abaixo aqui sete vai sete vai muito bom oito deu um dois três quatro cinco seis sete oito nove e dez pegamos seis parando dois segundos embaixo dá o pico pra mim um isso cotovelo pra baixo peito pra cima dois isso perfeito três muito bom quatro muito bom vai cinco seis as seis melhores agora pra mim vai um dois excelente três quatro tô contigo cinco não para seis muito bom perfeito a gente não vai puxar pra trás então é cotovelo ó peito pra cima ombro desce cotovelo pra baixo e peito pra cima beleza então eu não quero movimento de puxada eu quero movimento de depressão do ombro faz traz ombro pra baixo cotovelo pra baixo como se você fosse colocar o cotovelo no chão eu quero de novo grande dorsal beleza tá joia peito em cima eu não quero que desmonte peito em cima encaixado pra alongar o dorsal tá bom traz o ombro pra baixo cotovelo pra baixo um aqui isso a máquina faz um movimento pra você ombro cotovelo dois é isso que eu preciso vai ombro três é isso ombro cotovelo quatro perfeito cinco ombro cotovelo seis é isso bora sete vai oito deu boa ela tá reclamando que tá pesado a loira 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 traz o ombro e aperta um excelente dois mantém o peito pra cima pra mim vai três ótimo muito bom quatro é isso que a gente quer cinco eu tô contigo vai seis mantém o peito em cima sem flexionar tô contigo vai tô contigo sete mantém o padrão mantém o padrão mais uma pra mim e até o final ei oito excelente perfeito muito bom a hora que você for pegar o movimento primeira coisa não abaixar os cotovelos tentar manter o cotovelo na linha do ombro segundo na hora que você for fazer o movimento tentar pensar que você tá abrindo uma janela então você vai empurrar o movimento pra fora e não pra trás eu não quero que você puxe o movimento mostra aqui atrás pra mim deixa eu mostrar pra elas pega atrás a diferença é essa quando você puxa você recruta mais a musculatura do trapégio quando você abre a janela empurra o movimento pra fora você tá mais no posterior de ombro então o movimento fica um pouco mais curto na contração porque o posterior de ombro ele termina de fazer o movimento aqui quando a gente puxa a gente joga pro trapégio então movimento longo pra frente e pra fora sem deixar o cotovelo abaixar porque quando o cotovelo abaixa a gente faz isso isso não me interessa vai um isso dois excelente três quatro quatro reparem que ela não tá nem segurando na barra cinco ela apoia a mão porque a força não tá na mão a força é exclusivamente do ombro pra abrir pra fazer o movimento pra fora doze doze vai excelente muito bom muito bom muito bom flexiona o joelho inclinou vai sobe um dois perfeito dois três quatro cinco seis soltou o quadril foi vai um dois tocou no meu braço sobe três excelente quatro sobe cinco mais uma vai segura essa descida pra mim seis muito bom empurrou abriu um um dois excelente vai três muito bom quatro só pra abriu o dedo cinco perfeito seis tô contigo pode fazer devagarzinho sete chegou no limite eu entro com você oito nove vai dez vai onze e a última pra mim vai controla vem brigando vem brigando vem brigando vem brigando vem brigando segura excelente muito bom sem dor sem dor agora a gente vai fazer um desenvolvimento articulado nesse exercício a gente tende a trabalhar a parte anterior do ombro e parte lateral do ombro tá bom é um exercício onde a gente vai abusar um pouquinho da carga gira é um exercício que a Emilia adora né ó tá vendo você deixa um pouquinho já começa a fofoca já começam a falar mal de quem tá judiando eu vou te auxiliar a tirar três dois um tiramos para vai gira e um fácil dois cotovelo direito levemente para dentro três muito bom quatro peito em cima bora vai cinco bora que a Pam falou que faz mais do que isso aqui seis três pra doze sete bora vai aperta lá em cima pra mim oito vai sozinha nove aperta dez mão no olho sobe onze fez doze aumento a carga você sabe a regra deu pode soltar ela não aceita fazer com menos carga olha isso ela falou pra mim antes do treino que ela tava com dor no ombro que ela tava sentindo dor no ombro amanhã eu não vou conseguir tomar banho vai ter que ir no salão lavar esse cabelo amanhã hein é sobre isso três dois um play encaixou arruma tudo eu tô contigo e um easy sola sola ó dois só vai três excelente tô junto vai quatro mantém o padrão peito em cima vem cinco vai briga 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 seis eu quero duas negativas vai vai um mais uma vai e segura 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 boa vai trava segura descida solta muito bom aqui o que a gente vai fazer são séries parciais com amplitudes parciais para que você entenda quando você for falhar o movimento total até onde esse movimento tem eficácia na elevação lateral bora um a emily não sobe fazendo força na mão dois ela traz do cotovelo até minha mão uma ó um e dois lá em cima três meu cotovelo e minha mão um dois 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 três um dois três três um sem acelerar dois sem acelerar quatro um dois vem vem cinco vem um vem na minha mão dois cotovelo na minha mão seis agora eu quero complexos bora um dois cotovelo três três quatro vamos cinco alonga o braço seis sete oito nove vai na parcial dez dois onze e doze excelente muito bom muito bom vai um gira o cotovelo dois agora vem até minha mão uma isso sem acelerar um vem com o cotovelo ganhando o cotovelo dois lá em cima duas dois três excelente um dois quatro isso busca com o cotovelo um dois cinco excelente um dois seis agora sim só lá em cima vai um dois isso três não quero ver o tríceps do braço direito quatro vai cinco eu sei seis sete oito nove cotovelos dez excelente excelente briga onze muito bom muito bom solta o peso galera esse foi um treino que a gente acaba fazendo utilizando com as atletas principalmente as atletas biquíni e wellness então a gente não dá muito foco em bíceps tríceps e peito porque é um treino muito específico para as duas categorias que é trabalhar um pouquinho mais normalmente os ombros e detalhamento de costas então a gente não faz uns treinos muito longos com tantos exercícios assim mas sempre muito técnico tá bom então isso fica de dica para vocês aí em casa se você for fazer alguma mudança do seu treino pergunte para o seu treinador peça para que ele te acompanhe nisso use os nossos treinos como estímulo para você tentar se superar e entender um pouco mais como funciona metodologia de treinamento e montagem de treinamento tá joia e no mais agradecer essas duas loiras por terem cedido a vontade delas e o tempo delas e logicamente a beleza delas para a gente aqui no canal fechado? galera não deixa de esmagar o like aí deixa o seu joinha deixa o seu comentário para a gente fala o que vocês querem ver no canal da Black Skull que treino que vocês querem ver se é treino de glúteo dela se é treino de quadríceps compartilha com os amigos fechado? Black Skull No Feeling Just Results melhor caral e 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 caral,